Gunnar Vingre é motorista de ônibus, mas no mês passado resolveu usar as horas vagas para trabalhar com entregas e transporte de passageiros por aplicativo. É um dinheiro extra no final do mês. A gente tem que dirigir tanto para a gente como para os outros, né? Senão, o acidente é o que acontece mesmo. Só em Goiânia, cerca de 8 mil motociclistas estão cadastrados em aplicativos de entrega. Miguel é um deles. Ele encontrou nos APPs uma forma de ganhar uma renda extra há 5 anos. Hoje se tornou a atividade principal. Se for comparar a ganhos de outras empresas que a gente já trabalhou, o aplicativo é mais lucrativo. E não são apenas entregadores que trabalham sobre duas rodas. Vários profissionais usam as motocicletas no dia a dia, inclusive policiais militares no combate ao crime. Nós estamos no Batalhão do Giro, vou conversar agora com o Sargento Ramon, que é instrutor de pilotagem de alto risco, não é isso, Sargento? Qual é a orientação para quem está assistindo agora a reportagem e trabalha com moto? Sim, a motocicleta é um veículo que foi feito para ser ágil, econômico e rápido no dia a dia, mas infelizmente ela não goza de tanta segurança como os veículos 4 rodas. A motocicleta não tem airbag, ela não tem cinto de segurança, ela não tem ali a estrutura física que ajuda, num caso de acidente, a proteger o piloto. Então cabe ao motociclista redobrar as atenções, estar sempre atento aos riscos do dia a dia, evitar sair de casa atrasado, evitar recompensar esse tempo que ele perdeu em casa, na rua, manter a sua motocicleta sempre bem mantenida e obedecer, acima de tudo, as regras de circulação, as regras de trânsito. Na semana passada, um motociclista por aplicativo morreu em um acidente no viaduto da avenida T63, em Goiânia. Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, trabalhava na categoria há apenas cinco dias. Ele transportava um passageiro na garupa, David Antunes Galvão, que também não resistiu aos ferimentos. Quem trabalha sobre duas rodas, convive com a insegurança no trânsito e com medo. Tem muita imprudência no trânsito. Nossa, demais da conta. Você tem que andar atento, não você bate. Tem pessoas que é muito imprudente, né? Não dá seta, não vira, não xinga demais. Tem gente que briga muito. É muito perigoso. O motociclista tem que adotar um ponto que facilita os veículos, os condutores a visualizá-lo, né? E evitar ultrapassagens proibidas, é lógico. Evitar ultrapassagem pela direita, né? Jamais confiar a sua vida, a sua integridade física num terceiro. Em pontos de parada, evitar o meio da pista, né? Adotar sempre ali as extremidades. Evitar transitar acima da velocidade permitida, usar sempre os equipamentos de segurança, capacete, investimento adequado. Manter a sua motocicleta sempre com manutenção em dias.